Você vai num parque, compra ingresso, ganha milhas. Show, compra ingresso, ganha milhas. Alugo Uber, milhas. Hotel, milhas. Teatro, milhas. Shows e eventos, milhas. Ou seja, tudo que você fizer, ganha milhas. Tudo. Você tem que estar atento. Por exemplo, compra bonificada. Compre tantas milhas e bonifica tanto. Compre um produto e bonifica X. Compre um gift card e bonifica Y. Responda a pesquisa e ganha 5 mil milhas. Compre um ingresso. Muita gente compra ingresso agora, que aí puxou. Jogo tal. Compre um ingresso, ganha milhas. Compre um navio, um cruzeiro, ganha milhas. Eu ganhei 50 mil. Foi eu, Edinho, minha mãe. De cruzeiro. O sonho meu era dar minha mãe um cruzeiro. Foi eu, Edinho, nunca tinha ido. Eu, minha mãe, o Edinho. Pegamos o Vale Voyage daimon. Eu ensinei vocês como que você vira daimon na Voyage. Tem um restaurante lá dentro que só quem é cliente daimon tem direito ao restaurante de graça. Aí você vai lá no navio. Comprou no cartão de crédito, 7 mil reais. Ganhou 50 mil milhas. Quanto que vale 50 mil milhas? Vamos lá. 50 mil milhas. Paguei 7 mil e 500. Três cabines. Eu, Edinho, minha mãe. Executiva. Daimon. 7 mil milhas. 50 mil reais. Eu estou jogando baixo. 15 reais de dinheiro. Vezes 50 mil. Quanto que você vende a minha das mais para cinco meses? 22,50. 22,50. Vezes 50 mil para cinco meses. 1.125. Foi a conta que eu fiz. 1.125 menos 7 mil. Eu paguei no cruzeiro 5.800. 5.800. Para três pessoas. A minha mãe 1.900. O Edinho 1.900. E eu 1.900. Tudo pago. Café da manhã, almoço e janta. É isso que eu estou falando para vocês. Tudo que você concentrar no entendimento de ganhar milhas, você vai ganhar. Você vai agora na Smile, 50 mil milhas para viajar de cruzeiro. Você vai na Livelo, 25 mil milhas para viajar de cruzeiro. Você vai na Azul, 50 mil milhas para ganhar milhas da Azul. Você vai em um parque, compra ingresso, ganha milhas. Show, compra ingresso, ganha milhas. Alugo Uber, milhas. Hotel, milhas. Teatro, milhas. Shows e eventos, milhas. Ou seja, tudo que você fizer, ganha milhas. Tudo. Tudo. Você quer comprar na Casa Bahia, ganha milhas. Riachuelo, Pernambucana, Casa Bahia, Magazine Luiza, Renner, C&A. Tudo que você quiser ganhar milhas. Tudo. É só questão de você entender, antes de você executar, você reflete. Vem cá. Será que não tem, não? Passagem, gente. É a coisa mais fácil de achar. Você vai lá no Google Flight, ou no Explorar. Registra para onde você quer ir. O sistema todo dia para mim chega e-mail. Todo dia chega. Ó, baixou o preço para Fortaleza. Baixou o preço para Natal. Baixou o preço para Rio Grande do Norte. Você pode ir para onde você quiser. Tudo é a questão da forma que você vai fazer execução. Não tem nada de errado você emitir tabela fixa. Você tem que ter tempo. Você tem tempo para isso? De ficar lá no WhatsApp o tempo todo com a atendente? Telefone uma hora, duas horas de telefone? Quem aguenta isso? Pergunta para o Marcelo. Ele fez lá um... Para resolver um BO, ele falou que ficou uma hora no 0300. Uma hora no 0800. Pergunta para o Marcelo. Ele passou isso, ele viveu isso daí. Marcelo testemunha. Duas horas de telefone. Ninguém resolve nada. E dessa forma que eu estou falando para vocês, você tem menos estresse. Não que não vai acontecer cancelamento de passagem. Aconteceu comigo. Eu fiquei 48 minutos para resolver o meu BO que a Gol causou comigo. Mostrei para vocês ontem. 42 minutos no telefone. Vai acontecer. O estresse vai chegar para você? Chegou para mim. O tamanho disso que você quer buscar é o tamanho que você vai ter. Tem alguns membros aí que compram passagem para ir para o Catar. O voo foi cancelado. O que eles fizeram? Contrataram um advogado. Entrou com uma ação judicial. Olha o estresse que o cara está tendo. Pagar um advogado para combinar aquela passagem garantida para ele poder viajar. Olha o estresse que o cara está tendo. Você quer isso para você? Muitos não falam para você a verdade. Não querem contar para você saber essa verdade. O que acontece atrás dos bastidores. Eu falei isso para vocês? Entenderem. Ontem na live eu mostrei para vocês qual programa tem que escolher. Quais são os melhores programas? Livelo, Esfera, os dois melhores. Qual você vai escolher para você? E qual é o clube que você vai escolher para transferir as milhas? Latam, Azul, Smiles, American Airlines. Qual você vai escolher? Ontem na live eu expliquei qual é o que vai combinar comigo. Então você tem que escolher aí qual é o que combina. Essas passagens que eu emiti, praticamente todas foram com a Smiles e com a Latam. Todas as Smiles e Latam, com exceção da Azul para... Azul para... Tudo executiva. Azul, Madri, executiva. Azul, Lisboa, executiva. Hotéis. Hotéis só os top. Só os top. Vocês viram aí, ó. Esse hotel aqui eu mostrei para vocês. 1.700 a diária. De graça. Lisboa, Cascais. Resort, de graça. Com ilhas. Sheraton, Marriott, Hilton, Resort, com milhas. Mas como, Leandro? Gente, eu falo para vocês direto aqui. Promoção, compre 5, ganha 10. Promoção, compre 10, ganha 20. Promoção, compra 50, ganha 100. Você não vai ganhar só milhas com cartão de crédito, só comprando produtos. Tem que desembolsar também. Se não, se você quer só no cartão de crédito, no genérico, você vai ter uma quantidade X de milhas. Pode, pode, lógico que pode. Vai demorar um tempo maior. Vai acontecer. Você vai ganhar. Mas, em algum momento, você vai ter que desembolsar alguma coisinha. Se quiser que a família toda vai. A não ser que você é um empresário, que você gaste 50 mil por mês, 30 mil por mês, junta mega as quantidades de milhas, para ir a mãe, a esposa, filho, filha. Aí sim. Igual o Shen. Shen gastar isso aí para mais. Shen deve ter uns 50 milhões de milhas. Para ir para a China. Vai e volta. Executiva. Estão entendendo, pessoal? Todas essas passagens que eu estou falando para vocês, eu emiti com milhas. Milhas. E vocês me conhecem, eu não compro passagem do cartão de crédito. Eu compro com milhas. Quem é testemunha minha? Quem está ao meu redor? Pergunta para o Clóvis se eu comprei passagem da Latam com milhas, com dinheiro. Milhas. Pergunta para o Clóvis se eu viajei para Lisboa, que eu vou comigo com dinheiro. Milhas. Então assim, eu faço para mim. Você pode fazer para você. Você tem que entender qual é o cartão que mais combina com você. A ideia da live hoje aqui é para que você crie uma reflexão. Qual o cartão que você tem? Como que você faz a emissão de milhas hoje? Como que você faz uma passagem aérea? Eu poderia falar para vocês aqui. Pessoal, eu vou ensinar vocês agora a emitir tabela fixa da Latam, porque eu sei como faz. Eu não emiti pela TAP. Eu estou falando para vocês. Não é fácil. Você vai ficar uma hora ouvindo aqueles portugueses falar. Ah, pichina. Não entendi. Fala de novo. Senhor, não entendo. Fala de novo, senhor. Só um momento. Vamos respirar, meu amigo. Eu estou falando que eu quero viajar para Buenos Aires com a TAP e não sei o que. Cara, é chato demais. É muito chato. Quem não tem paciência, desliga o telefone e para com isso. Foque num clube que você gosta. Não é todo mundo que vai conseguir emitir passagens. Não é todo mundo que vai conseguir juntar uma quantidade de milhas para ir de executiva. Mas vai conseguir ir de econômica. Não tem problema algum de você ir de econômica e voltar de executiva. Ou ir de executiva e voltar de econômica. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri